Belezinha aí galera, Ezequielms aqui falando e hoje trazendo um vídeo aqui de Grandchase E devido aos comentários que o pessoal fez, eu percebi uma coisinha aqui que eu nunca mostrei um vídeo de lupus Então hoje eu vou mostrar, já que o pessoal estava comentando que eu nunca mostrei um vídeo de lupus Então vamos pela primeira vez aqui então, mostrar uma gameplay de lupus Eu não tenho certeza se eu já fiz não cara, mas eu sei, eu acho que não, mas eu já dou uma procuradinha mais ou menos, não achei não Então tá aí cara, esse é meu lupus e faz muito tempo que eu não jogo com ele cara, há bastante tempo mesmo Então não espere nada, talvez eu vou fazer muita besteira aqui nessa missão, mas eu vou tentar jogar mesmo assim Vamos tentar lembrar aqui, se eu nunca fui bom mesmo de lupus, então dane-se né cara Uma cagada a mais, uma a menos, não vai fazer diferença nenhuma Tá aí meu lupus, pra você que falou que nunca tinha visto eu jogar de lupus, vamos lá né Rui como sempre e vamos matar esse povo aqui Nossa velho, nossa Olha só, tem que relembrar essas skills dele aqui agora Ah, até que É, vamos lá, vamos matar aqui Eu prevejo problemas né, porque eu entrei full Ah, vou fazer skill 4 errado Ó velho, vai levando todo mundo É, prevejo problemas, porque eu entrei full né, lógico né E eu tô imaginando o tanto de vida que vai vir o boss né, mas que bem Nossa velho, não matou, na verdade acho que ele nunca foi de matar muito forte mesmo não Nossa, tô meio ferrando aqui, mas o mago já foi Ah, outro mago aqui Ah, deixa eu ver o que eu vou fazer com isso aqui fi Deixa eu testar um aqui Ah tá, eliminar Eu preciso, depois eu vou tentar upar o Ah, olha onde é que eu soltei esse pet, cara No bando geral aqui Vamos matar o restinho que tiver aqui Que isso Não, disfarça, faz de conta que ninguém viu essa parte hein Vamos lá Vamos ver Nossa Morrem felizes Ficou um ainda Vai ganhar muita porrada aqui Eu nunca fui bom de lupus, cara Nunca fui Mas Eu upei ele ter esse tanto aí E depois Parei Vamos lá, vamos matar esses fiosos aqui Aqui, mago de novo pra variar, né Vamos lá, deixa eu ver se eu faço a parte skill aqui Ver como é que é Então, lembrar, né Ah, até que ela não é ruim não É Melhor do que o da arm, que a da arm Tá super nerfada Onde eu fiz um teste com a arm Pelo amor de Deus Que nerfada mítica foi aquela que fizeram com a arm A quarta skill dela não mata ninguém, velho Não mata ninguém Impressionante Vamos lá Morrem felizes Nossa Nossa, a notícia não morre não, velho Nosso Deus Vem cá embaixo, vem Vem aqui Para de tremer a tela aí, vem A skill tem que ser feita aqui embaixo Isso, obrigado Vamos lá agora Nossa Não matou ainda, cara Nossa Meu Deus Ou os bichos estão muito fortes Ou eu estou muito ruim de serviço, hein Ah, acho que foi agora Até que fim, né Só matar esse cabeçudo aqui Já era Morrem felizes Eita Nossa Não mata, cara Pelo amor de Deus O que está acontecendo, hein Ah, mas o pet mata Ainda ficou Um pra trás Ah, trem Viu Você não pode terminar nunca Essa missão, hein Isso, ó Vambora Ah, tem um aqui ainda Vai lá, pet Destrói ele logo Não Não foi dessa vez Morrem felizes Nada Eu já Quando eu up o lupus Tanto aqui Eu upei Acho que mais ele foi na torre Das ilusões e tal Mas Acho que foi o máximo que eu fiz Ah, tem um mago aqui ainda Sem fim, não Mas depois disso Eu parei de jogar com o lupus Cara E faz muito tempo Que eu nem olhava pra conta No lupus Então Eu só mesmo Me toquei Que eu Não gravava com o lupus Quando eu vi esse comentário Aí eu fui procurar E realmente Eu não tenho mesmo não, cara Então Ah, fi Que isso Calma, fi Então eu fui E resolvi gravar Essa gameplay aqui Hoje Na fornalha Infernal E Ah, fi Que isso Vou morrer desse jeito Ai, ai, ai Perdei muita vida Não quero usar poção Morre feliz Ah, morri Caramba Quando ele preparou aquele tiro Eu sabia que ia morrer Eu vejo eu ter Usado poção Mas tá bom Tem três vidas mesmo Vambora Agora eu ia morrer Quer ver Sempre é assim Mesmo matam a gente Depois eu morre Morre um pet Ainda esse palhaço Vamos lá, fi Vamos dar uma chuvinha Pra você aí Não Você não morre não, né Essas carniças Não morrem não Morre coisa feia Tá Já foi E vamos pra frente Corre, corre, corre Até que ele é Mais rápido Que os outros aqui Nem alcançou ele Meu filho Jedi Vamos lá Agora que eu prevejo Problemas Escreveu tanto Da caixa de life Do boss Tenho certeza Que vai vir bastante Só pra me ferrar Legal Quer ver Vai perder uma vida Mesmo Pobre Deve morrer Aqui eu vou ter que usar Poção Parabéns Com esse monte de vida Seu palhaço Isso Vambora Por enquanto Tudo bem Nossa Eu preciso acostumar De novo Jogar de loops Eu tô muito ruim Quer dizer Ruim eu sempre fui Né Vamos infeliz Nossa Que isso Me acertou De novo E dale Vida embora Olha lá Pet Ah De novo Nossa Que isso Tirei pouca vida dele Olha os magos Ô indiça Sai daqui Sai Peste Sai daqui Peste Matei Matei Não 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 vai me transformar Agora não Vamos fazer a quarta skill Ah É Ai Corre Corre Tem que quebrar o núcleo Agora Vou quebrar de pé Porque eu tô com preguiça Ah Fiz Nesse bicho Que atrapalhando Agora Ai 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 Vamos lá Ah não Ah Transformar agora não Que isso Isso Fala Pet Ah Morri Quase Cara Ai ai Pro lado Que eu fiz o poder Putz Velho Faz de quanto Nem vira isso também Vamos lá Machuquinha hein Oh meu Deus Sai dali não Fiz Fiz Eu perder Meu pet Cara Ai ai Me ferrei Droga Droga Tá Tá Vamos lá Chegando perto Do fim já Não Ainda bem Opa 22 Vida 21 Vamos lá Agora Fiz Plata Certo Opa 18 Não Ai Virei bicho Não acredito Velho Ai Os magos Tinha que vir Não Tinha que vir Um mago No final Pra Cariar o negócio Velho Sai daqui Mundiças Tô curando Viu o tanto Que já curaram Velho Morre Seus infelizes Ah isso Faz tempo Da bala Lá embaixo Perfeito Ninguém fez isso Também Gente Esfarça Nossa Deus Não vai Cara Morre Infeliz Nossa Deus Não vai Agora vai Quarto skill Agora Pra completar Morre Beleza O magos Quero curar De novo Velho Não Morri Não Morri Bora Aff Velho Que saco Esqueci de usar Poção Tá bom Não tem importância Não Tá pertinho De ele morrer Já mesmo Não Uia Só Que sorte Se fosse Serio Eu tinha morrido Mas como é o Hecha Eu não morri Não Morre Infeliz Mas é isso aí Galera Pra quem falou Que não tinha visto Eu numa gameplay Com lupus Tá aí Uma gameplay Completamente Noob Que eu já nem lembro Mais como é que se joga Com lupus Mas tá aí É isso aí Falou Até mais E Fui Fui